Oi, gente! Eu amo cuidados com a pele, skincare, e hoje eu vim compartilhar com vocês os meus produtos favoritos nesse quesito, que são mais baratinhos, mais acessíveis, na medida do possível, né? Porque skincare, cuidados com a pele, já é um pouquinho mais caro, mas são produtos fáceis de encontrar em farmácias, perfumarias, e que realmente eu adoro e uso muito no meu dia a dia. Então, antes de começar, já se inscreve no canal se você é novo por aqui, se você gosta de cuidados com a pele também, comenta aí embaixo pra eu saber, deixa o seu joinha, clica no sininho pra receber as notificações. Temos vídeos novos segunda, terça, quarta, quinta, and sexta-feira às 18h, então é muito vídeo nessa semana, compartilha com todo mundo. Ah, comenta aqui embaixo também quais são os seus favoritos baratinhos de cuidados com a pele, pra gente conhecer produtos novos e transformar aqui essa parte dos comentários num grande bate-papo mesmo. Ah, estou muito animada! E vamos lá! Queria mostrar pra vocês a minha camiseta, que é da minha coleção com a loja. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tem várias estampas lindas, e tá sempre rolando promoção por lá, então vai conferir. E se você quiser saber de todas as promoções mais de pertinho, me segue no Instagram, é arroba Nina Secrets. Bom, vou começar, gente, com lencinhos demaquilantes, que eu acho que é o produto mais fácil, digamos assim, que tem vários baratinhos que arrasam. Vou começar, então, com esse que eu amo, sempre que eu acho, eu compro, sempre que eu vou na 25 eu compro, que é o da Ruby Rose. Já tá acabando, como vocês podem ver, eu sempre tenho vários aqui no QG, porque é um lencinho demaquilante bem molhadinho, sabe? Eu não gosto de lencinho demaquilante que é muito seco. Esse é bem molhadinho e realmente eu acho que tira bem a maquiagem. Nenhum lencinho demaquilante aqui, eu acho que tira por completo a minha maquiagem, pelo menos pra mim. Eu uso muito a maquiagem, então eu uso ele pra tirar, tipo, a primeira camada, o grosso, sabe? O excesso. E depois eu venho com outros demaquilantes pra fazer aquela limpeza mais perfeitinha. Mas eu amo lencinho demaquilante porque eu acho super prático em viagem, na correria, na pressa. E aqui no escritório eu tenho vários pra trocar de maquiagem nas gravações. Então o da Ruby Rose eu realmente acho muito bom. Não irrita a minha pele, ele é cheirosinho e o lencinho em si é bom, sabe? Ele é mais grossinho e mais firme. Então, super, super aprovado. Outro lencinho demaquilante que eu adoro é esse aqui da L'Oreal. Gente, eu acho que é um dos meus queridinhos da farmácia, sim. É esse rosinha que é o lenço micelar. Também bem molhadinho. A qualidade do paninho é muito boa. E ele é bom pra pele sensível. Eu acho que ele é o que menos irrita a pele. E ele também não deixa a pele super melada, sabe? Por mais que depois do lencinho demaquilante você tem que lavar a sua pele, eu acho que esse não fica com aquela sensação, sabe? De melada. Então eu amo este daqui. Um que eu amo também, Neutrogena. Na verdade, são os da Neutrogena. Esse azulzinho é o clássico, mas tem também o verdinho e tem o roxinho. O roxinho é ótimo pra acalmar a pele, assim. Ele é bom pra pele sensível. Mas esse é o tradicional, o Deep Clean. Também a toalhinha é bem molhadinha. Ele é bem... A qualidade dele é bem boa. Então eu curto muito, muito. O único problema desses lencinhos demaquilantes, gente, é a embalagem. Que, tipo, se perder a cola isso daqui, vai ficar seco o seu lencinho. Então eu gosto muito de lencinhos que tem essa tampinha, ó. Que ajuda bastante a fechar e deixar tudo certinho lá dentro. O produto não vai secar. Esse aqui é da RK By Kiss. A marca lançou vários produtos pra pele, várias máscaras. Eu ainda tô testando. Mas esse lencinho é muito, muito legal. Ele tem carvão. E ele tem dois lados. Um lado mais grossinho, que dá uma esfoliada. E um lado mais lisinho, sabe? Então você pode escolher qual lado você quer usar. Também acho que tira super, super bem a maquiagem. Bom, tem mais alguns que eu gosto. Eu gosto muito do da Simple. Acho super bom. Os da Nivea são muito bons também. Mas esses eram os que eu tinha por aqui. Comenta aí se vocês já testaram esses. E se tem algum outro que eu não falei que vocês gostam também. Continuando em demaquilantes, vou falar de água micelar. Eu amo demaquilante, água micelar da Bioderma e da La Roche. São as que eu mais uso. Mas, de baratinha, essa da L'Oreal é tão boa quanto. Tira super, super bem a maquiagem. E também é leve, não irrita a pele. Eu gosto de combinar, geralmente. Então, se eu limpo com o lencinho primeiro. Depois eu venho com a água micelar pra garantir que eu tirei tudo. Enfim, já tem vídeo aqui no canal de cuidados com a pele. Eu vou deixar linkado aqui em cima. E aqui embaixo pra vocês. Eu gosto muito de usar balme ou demaquilante oleoso. Pra tirar a primeira camada da pele. E depois a água micelar. Pra tirar realmente mais profundo. O lencinho eu uso mais em emergências ou preguiça. Ou ocasiões especiais. Então, essa aqui da L'Oreal é muito boa. Me conta se você já testou outra de outra marca. Que eu não mencionei por aqui. Tem também a água micelar da Simple. Eu gosto muito dos produtos da Simple. Tem alguns por aqui. Eles são bem leves. E ótimos pra pele sensível. Assim, eles são bem naturais. Sem corantes, sem perfumes. Então, é aquela fórmula não agressiva boa, sabe? Então, eu super recomendo essa marca. Se você tem esse tipo de pele. Que é mais irritada, mais sensível. Enfim. Mas eu acho que a da L'Oreal é melhor do que a da Simple. No quesito tirar a maquiagem. Demaquilante bifásico. Eu acho um produto bem fácil também. De você encontrar um baratinho bom. Eu tenho dois exemplos aqui. O demaquilante bifásico da Nivea. Eu amo. Uso faz muito tempo. Esse eu acabei de comprar. Eu uso pra tirar maquiagem dos olhos e maquiagem dos lábios. Eu acho que pro rosto não funciona super bem. Porque é oleoso. Então, na minha pele não funciona usar no rosto inteiro. Mas é muito bom, gente. Ele é ótimo. Baratinho. Faz o serviço. Gosto muito, muito, muito também do demaquilante bifásico da Neutrogena. É incrível. Maravilhoso. Tão bom quanto. Os dois são, tipo, ali, ó. Lado a lado. Mas eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês. E outro que eu tô gostando muito é o demaquilante bifásico Express da Ruby Rose. A Ruby Rose lançou vários produtos faciais de cuidados com a pele. Eu tô testando. Mas um que eu falo, assim, bem tranquilamente pra vocês, que pode usar sem problema nenhum, é este daqui. Também recomendo pros olhos e pros lábios, tá? Porque ele é oleoso e tal. Tenho vários sabonetes faciais e também espuma de limpeza. Essa aqui é da Dylos. Gente, é muito legal. É uma espuma cremosa, quer ver? E é bem cheirosa. Nossa, é muito cheirosa essa daqui. Parece espuma de barbear, sabe? E é muito gostosa. Dá uma sensação bem calmante na pele. Tem um cheiro incrível. E aqui diz que é uma espuma facial de limpeza, revitalizante, antioxidante, demaquilante e hidratante. Às vezes eu uso ela pra tirar a maquiagem, mas aí eu venho com uma água micelar pra tirar o excesso. Vocês viram que eu sempre garanto que minha maquiagem tá bem tirada. Mas eu gosto dessa espuminha pra lavar o rosto mesmo. Sério, a pele fica incrível. Uma sensação gostosa e é muito, muito cheiroso. Outro produto no mesmo estilo é o sabonete mousse facial de limpeza da Ruby Rose. Tem duas fragrâncias. Essa roxinha azulzinha é a nuvem de algodão, ó. Na hora do banho é muito, muito, muito gostoso. Ou até na pia mesmo. De lavar a sua pele, tirar o excesso de maquiagem. Deixa a pele bem gostosa, bem macia. Com uma sensação ótima. Então super, super recomendo. Sabonete mesmo. Eu amo esse daqui. É o Aquitini. Ele não é tão, tão, tão baratinho como o Ruby Rose. Mas dos produtos dermocosméticos, ele tem um preço muito incrível. Por isso que eu queria falar dele pra vocês. É um sabonete líquido pra pele acneica. Então se sua pele é bem oleosa, oleosa e tem acne, funciona super bem. Deixa a pele fresquinha. Tipo, meio uma sensação mentolada. Agora pro verão fica incrível. Muita gente já me falou que usa nos comentários de foto e do vídeo de favoritos. Eu fiz, mostrei ele. Então é muito legal. É um produto, assim, super hipoalergênico, dermatologicamente testado. Tem um cheiro muito gostoso também. Ah, e vale super a pena, gente. Tipo, tem alguns produtos de pele que realmente são investimento. E esse, dentro dos dermocosméticos, tem um preço muito, muito, muito bacana. Então queria falar dele pra vocês. Outro sabonete que eu acho ótimo, bem leve e cumpre o seu papel é o da Simple. Que é o Refreshing Facial Wash Gel. Ele é um gelzinho. Não tem cheiro, não tem fragrância. Todo natureba, assim, sabe? Bem com produtos... A essência da marca é essa, sabe? Mais natural possível. Então se você gosta desta vibe, tem pele sensível, super recomendo. Ó, meu já tá no finalzinho. Já tá acabando. E por último, eu gosto muito de mousses de limpeza, como vocês puderam ver. Esse é um pouquinho diferente dos que eu já mostrei, porque ele é mais aguadinho. Digamos assim, os outros fazem mais espuma e tal. Eu amo essa sensação bem leve, bem gostosa dos mousses de limpeza. E esse da Nivea também é bem refrescante. Limpa super bem. Não deixa a pele repuxenta, sabe? Eu não gosto dessa sensação. Então, super, super, super recomendo. Tônicos! Tenho dois. Meu queridinho... Biotônico. Biotônico Fontoura. Favorito ever, que tá acabando e eu tô nervosa. É esse aqui da Corrés. Ou Corrés. Eu acho que é Corrés que fala. É uma marca grega. Acho que é rimo, né? E os produtos são super legais. Gente, eu tô testando vários da marca. Tem um preço muito bacana, muito incrível. E esse é um tônico pra pele mista oleosa de Romain. Eles têm vários produtos dessa linha de Romain. E o que eu mais gosto nele, gente, é que eu sinto que tonifica mesmo. Mas não deixa minha pele ardida. É ótimo. Aqui diz que 97,35% dos ingredientes são naturais. Então a marca também tem essa pegada bem natural, que é muito, muito bacana. Tá acabando, querido. Calma. E outro nessa mesma pegada natureba é o da Simple. Eu acho que o da Corrés ronifica mais. Não sei explicar, mas você sente. Esse é mais levinho. Então se você gosta de produtos mais levinhos ou de repente não usa tanta maquiagem ou tá começando agora com cuidados com a pele, testa o da Simple e me conta o que você achou. E não tem álcool, que é bem, bem legal. Hidratantes. Tenho alguns hidratantes que eu adoro. Tinha que falar do creminho Nivea, gente. Pode perguntar pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tiavó. Elas conhecem, elas usam, elas recomendam. É um produto, assim, muito antigo e realmente muito bom. Esse creme eu uso quando minha pele tá muito ressecada. Ou quando a pele tá cansada, sabe, de tanto produto, tanto maquiagem. E ele é bem denso, bem incrível. Eu tenho a latinha mesmo. Esse eu acabei de comprar. É o famoso Nivea da latinha. No caso esse, não é da latinha. Outra coisa que eu gosto de fazer com esse creme é uma máscara de vez em quando. Se sua pele precisa de hidratação, você aplica uma camada um pouquinho mais grossa dele. Ele é difícil de espalhar, né? Ele já é bem grosso. Você aplica uma camada um pouquinho mais grossa dele. Fica um tempinho, uns 20 minutos, meia hora, uma hora, quanto tempo você puder. E aí depois você retira o excesso. Pode ser com uma toalhinha úmida, com papelzinho. E o que sobrar na pele você espalha e usa como hidratante. Pele fica incrível. A pele fica babado. Esse pequenininho eu levo na minha bolsa no avião, sabe? E aí eu passo em tudo. No rosto, no braço, no cotovelo. É mara. Hidratantes mais leves. Esse é muito bom pra pele mista ou pele oleosa. Que é o da Neutrodina. É a linha Hydro Boost. Esse hidratante, ele é meio em gel. E ele tem ácido hialurônico na fórmula. Ele é bem levinho, ó. Bem fininho. Então não é aquele hidratante pesadão. Que quem tem pele oleosa, talvez, tenha um pouquinho de medo. Sério, tem um cheiro incrível. É uma sensação muito leve, muito fina na pele. Absorve super rápido. Eu gosto de usar ele antes de fazer make. Porque a pele não fica melada, sabe? Gosto muito dessa linha. Tem vários produtos. Inclusive, esse aqui, que também é o Hydro Boost. Só que esse tem fator de proteção solar 25. Então, pro dia, ele funciona melhor. Assim, ele é mais legal. Porque tem esse plus de proteção solar. Também a textura dele é super legal, ó. É bem fininha. E fácil de espalhar, ó. Então a pele não fica pesada, não fica melada. E absorve super rápido. E o último hidratante que eu quero falar pra vocês também é da Correz, da linha de Romain. É um gel creme hidratante facial. Tem essa mesma pegada mais leve, mais fluida. A consistência dele é um pouquinho mais grossa, tá vendo? Mas quando você aplica na pele, ele já meio que some. Ele não fica pesado, nem grosseiro. O cheiro é muito gostoso. Eu gosto muito dessa fragrância que é suave, mas tem um cheirinho. Eu gosto de produtos com cheiro de fragrância. Eu acho gostoso. Também funciona super bem pra pele mista ou pele oleosa. Porque ele tem essa sensação mais fresquinha. E ele é em gel. Então absorve super, super rápido na pele. Gente, eu não tenho nenhum protetor solar, assim. Se você tiver algum muito bom, com preço incrível, comenta aqui embaixo. Também comenta aqui embaixo o creme para a área dos olhos e anti-aging. Que vocês gostam, pra galera saber. Pra finalizar com chave de ouro, vamos para máscaras faciais, que eu amo. É um plus, é um extra nos cuidados com a pele. Eu acho que as marcas estão fazendo um trabalho incrível cada vez. Investindo mais nisso e lançando produtos acessíveis para todo mundo. Eu tenho algumas queridíssimas. Eu amo as máscaras faciais da Rica. São essas daqui de mascarinha mesmo. Essa já tem vídeo no canal. Fiz uma resenha, funciona mesmo. Vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo pra vocês verem. Mas tem várias outras nesse estilo. Tem só pra área dos olhos, que é muito legal. E eu acho que realmente a qualidade da máscara é muito boa. E eu achei que a marca arrasou em lançar várias, assim, diferentes. E a marca tem também essas daqui, que são em creminho mesmo. É um sachezinho. Tem de vários tipos. Por exemplo, essa aqui é de argila com chá verde. E essa aqui é de ginkgo biloba com mel. E aí tem vários benefícios diferentes. Enfim. Adoro máscaras assim, porque você pode usar uma semana a uma, outra semana a outra. E sentir o resultado na sua pele. Outra máscara facial que eu adoro, que é uma marca que tá investindo muito nisso e segue uma linha de cuidados com a pele coreana, sabe? K-beauty. É a Clasme. Ela tem várias máscaras nesse estilo e elas são realmente muito, muito boas. Uma qualidade bem boa da máscara. Tem pra vários tipos também. O desenho aqui atrás é super, super fofo. E é aquele produto extra pra você ter uma noite de spa, um momento especial na sua semana, pra uma ocasião mais especial. Sempre muito importante consultar o seu dermatologista pra tirar todas as suas dúvidas e ver qual produto funciona melhor pro seu tipo de pele. Mas eu amo testar coisas diferentes e vir aqui contar pra vocês. Se tem uma marca muito incrível que eu não falei aqui no vídeo, comenta aqui embaixo que eu faço questão e adoro testar e descobrir coisas novas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem muitos joinhas, compartilha com as suas amigas, com seus amigos. Todo mundo merece cuidados com a pele, tá? Todo mundo, então compartilha. Um super beijo e até mais.